Olá pessoal, tudo bem com vocês? O portador da carteira do idoso 2023 garante direito à gratuidade no transporte entre estados além de vários outros benefícios. Esse documento visa facilitar a vida da pessoa idosa. Porém, muitos acreditam que a única maneira de emitir este documento é indo presencialmente até uma agência e te afirmo que não. A emissão desse documento pode ser feita de forma totalmente online e gratuita. No vídeo de hoje eu vou esclarecer sobre quais são as vantagens de ter esse documento em mãos e também vou ensinar vocês a como emití-lo de forma simples e facilitada. Então se você se interessou por este tema, fique comigo até o final. Mas antes de começarmos, eu peço para que vocês já deixe o like, se inscreva aqui no canal. Aqui no Montanário Negócios temos vídeos novos de segunda a sexta-feira, então já ative o sininho de notificações para não perder todas as novidades que eu trarei para vocês em breve. Compartilhe essas informações com seus amigos e se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que responderemos em breve. Agora sim, vamos lá! Bom pessoal, para quem ainda não sabe, a Carteira do Idoso é um documento destinado às pessoas idosas de baixa renda e é vinculado à Secretaria Nacional de Assistência Social. Esse benefício é destinado a todas as pessoas idosas com mais de 60 anos que sejam cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e que tenham renda individual igual ou inferior a dois salários mínimos. Bom pessoal, tendo em mãos esse documento, é possível que o idoso comprove que a sua renda individual é igual ou inferior a dois salários mínimos e dessa forma é concedido o direito a viajar em transporte interestadual de forma gratuita. Vale destacar que uma empresa de transporte interestadual deve separar duas vagas por veículo para atender à norma imposta pela legislação vigente e mesmo que não ofereça gratuidade nas duas vagas, uma das vagas deve conter um desconto de no mínimo 50% do valor. Nesse documento consta as seguintes informações. Dados pessoais do portador, como nome, data de nascimento, RG, CPF, NIS, QR Code ou código alfanumérico, data de expedição do documento e data de validade da carteira que para quem não sabe tem duração de até dois anos. Bom pessoal, com esse documento é muito mais fácil identificar quem tem direito ao benefício, porém a pessoa idosa que precisa viajar utilizando a gratuidade oferecida para a sua categoria, porém não conseguiu emitir o documento a tempo, pode ir diretamente à rodoviária. Se esse for o caso, o idoso deve apresentar os seguintes documentos ao atendente. Comprovante de renda com no máximo dois salários mínimos e um documento de identificação pessoal com foto. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo. Eu vou ensinar agora o passo a passo completo para solicitar esse documento de forma online sem precisar sair do conforto de sua casa. Primeiramente, acesse o site do Ministério da Cidadania. Em seguida, faça o login no sistema com a sua conta do gov.br. Depois, clique em serviços. Ao clicar em serviços, clique na opção carteira da pessoa idosa. Na próxima tela, você vai clicar em emitir carteira. Feito isso, confirme o nome da mãe da pessoa idosa que precisa emitir a carteira. Logo após, informe o nome da pessoa idosa e a sua data de nascimento. E para finalizar, basta clicar em emitir carteira. A pessoa idosa pode imprimir a carteira do idoso ou salvar o documento em seu computador ou celular. Bom, pessoal, mesmo com a praticidade da emissão do documento de forma online, sabemos que não são todos os idosos que possuem familiaridade com a tecnologia. Então, para aqueles que preferem fazer a emissão da carteira do idoso de forma presencial, é necessário comparecer até o Craso mais próximo. E para quem ainda não sabe, é o Centro de Referência de Assistência Social do Brasil. Diz respeito à unidade responsável por ofertar serviços de proteção básica aos cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade e risco social que são cadastrados no Sistema Único de Assistência Social. Bom, pessoal, isso era tudo o que eu tinha para compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Eu espero ter tirado todas as suas dúvidas. Mas se ainda ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que estaremos respondendo em breve as perguntas mais comuns, ok? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu peço para que vocês não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho de notificações, de compartilhar essas informações com seus amigos e de deixar nos comentários também ideias para os próximos vídeos. Muito obrigada pela sua atenção, tenham todos um ótimo dia e tchau, tchau! Tchau, tchau!